Fala 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 Vida, deixa o céu se abrir nesse momento, chora Mãe pra fora esta vontade linda agora Como se existisse amor pra vida fora O caminho pode dar na mesma chama Destino de quem ama Soubesse que o amor te envaidece Não teria dado a chance que eu te dei, não, não, não Esse medo isso é comum, a gente esquece Mas não tenha tanto orgulho assim Você pode ser melhor pra mim, eu sei Quero ver seu lado, mas adulto fala Estou pronta pra te ouvir, então chama Se o mundo permitir, a gente ama Tardendo esta paixão por dentro, grita E o céu se abrir nesse momento, chora Manda fora esta vontade linda agora Como se existisse amor pra vida fora O caminho pode dar na mesma chama Destino de quem ama Oh, 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 oh Ah, ah, ah